Respondendo uma dúvida da Bela Mari, o vídeo de hoje vai ser com dicas de como disfarçar quem tem seios grandes e se sente um pouco desconfortável com essa proporção. Mas antes de eu falar, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrita, que toda semana tem um vídeo especial sobre esse conteúdo de imagem e autoestima. Como equilibrar visualmente seios grandes? Eu vou dar 5 dicas para você que quer disfarçar os seios grandes e se sentir mais confortável e confiante com essa área que é tão própria do universo feminino. Dica número 1. A lingerie adequada. Quem tem um seio maior, precisa de um suporte também maior. E a lingerie, o sutiã, o bóri, ele serve para dar essa sustentação. Só que essa sustentação não pode ser desconfortável. Tem que unir o conforto e ao mesmo tempo a segurança de se sentir bem. Uma coisa que eu sempre penso a respeito daquele evento que as mulheres queimaram os sutiãs, eu acredito que além de ser logicamente um ato simbólico, na época deveria ser muito desconfortável os sutiãs. E assim, se hoje você tem também essa mentalidade de querer queimar o seu sutiã, joga ele fora, doa para outra pessoa, porque com certeza você está usando o tamanho errado. Dica número 2. Prefira decotes mais profundos. Tecidos sem textura e nem estampa nessa região que você quer disfarçar. Dica número 3. Evitar blusas que a manga termine na altura dos seios. Quando for usar camisetas, prefira as sem manga, ou então aquelas que têm as alças mais largas, ou então que as mangas terminem na altura do braço e não na altura dos seios. Dica número 4. Acessórios. Prefira colares mais compridos, eles alongam a silhueta. Evite gargantilhas ou brincos muito curtos. As pulseiras também têm essa função de desviar o peso visual para a região dos quadris. E a dica número 5. Evite bolsas com alças muito curtas, daquelas que ficam exatamente nessa região dos seios. Se você tem os seios grandes e adora, pegue todas essas dicas e use ao contrário. Esse conteúdo te ajudou? Foi útil para você? Então passa adiante e compartilha com quem você ama. E ajude suas amigas também a se sentirem mais confiantes com o próprio corpo. Um beijo. Até semana que vem. E ajude suas amigas também.